Seguinte pessoal, notei que muitos de vocês andam perdendo alguns vídeos aqui do canal Sendo que eles já estão postados Vocês chegam nos comentários e perguntam Cadê Bully, cadê Far Cry Então, seguinte Sempre que você quiser ver se tem vídeo novo Não olha só pela inscrição não, tá bom? Olha no Facebook, olha no Twitter Ou então, o melhor de todos Clica no meu nomezinho aqui embaixo Que tem aí de menor hashtag sinistro Inclusive eu tô quase pra mudar meu nome só pra de menor 11 Porque vocês já sabem que eu sou hashtag sinistro, entendeu? E fica muito mais profissional nos olhos do Youtube, tá? Então, talvez logo logo eu mude meu nick Mas tudo bem, de resto, clica aí No de menor 11 hashtag sinistro Que você vai pro meu canal, lá vai ter A listinha de uploads Os enviados mais recentes Ali você vai ver meus vídeos mais recentes e vocês vão saber Se eu postei o vídeo ou não, beleza? A melhor forma de você acompanhar o canal E... era só isso mesmo Fala aí pessoal, tudo legal com vocês? De menor aqui, ou DM Pros mais chegados no canal E vamos prosseguir então com a nossa série de Far Cry Prime Mas esse aqui, se eu não me engano, é o nono episódio Acabei de olhar ali do lado, né? Ainda bem que ninguém viu, né? Vocês acharam que olharam pra câmera, né? Atenção... Ai! Oh! Oh! Eu jurava que eu tinha pulado aqui embaixo de cara Tudo bem, vai, vamos descer aqui Porque tem gente ali em cima E eu tô afim de dominar essa pira aqui, ó Dominar não Fazer o que o cara tá pedindo nessa daqui Eita, cuspindo meu bagulho Que esse aqui depois vai virar um ponto de save, né? Ó lá, ela tá pedindo ajuda E é uma boa isso Porque daí a gente pode vir aqui e dar viagem rápida Igual vocês andaram falando bastante nos últimos episódios Que daí, por exemplo, pra eu chegar nessa parte daqui É só dar uma viagem rápida pra cá e vira andando, ok? E... Daí eu não preciso nem cortar o vídeo nem nada Igual eu já tinha perguntado pra vocês uma vez E eu posso chegar lá Quer dizer, eu acho que vai virar um ponto de save Eu vou tentar ver Vamos falar com ela Tarefa adicionada ao meio do mapa Onças caçam wendias Justiça de libertar espíritos Ok, eu acho que a gente vai ter que matar onça, né? É comum Ficou marcado no mapa Mas não tem nada marcado no mapa, mulher Pera Ah, deve ser essa missãozinha aqui, ó Wendias has gun Não, não é não Não, não é não Tarefa adicionada ao meio do mapa Tá, espero muito que seja aquela ali De cima Eu acho que não é, cara Cara Ei, cara Será que é algum desses aqui? Não, não é nenhum daqueles ali de cima Será que é esse aqui? Não, aqui é o do velhinho Que tá pedindo pra gente Não, não Pedir nada, né? Só a gente ir lá Bom, vou fazer aquela ali de cima Então, espero que seja só aquilo Se for só aquilo, tá de boa Que daí a gente já libera uma viagem rápida Se não for, tudo bem também Eu vou matar todo mundo de qualquer jeito Ó lá, ó E vocês falaram também que a queda A flecha não tem queda Então eu posso simplesmente me olhar na cabeça do cara E dar um pipoco nele Tipo assim, eu errei Danado, foda-se Pega aquele otário lá, tiozão Ô, acertei na cabeça Mira, nem tava na cabeça Acertei na cabeça Que milagre Ó, aqui dali não acertei Tá vendo? Tem vezes que parece que precisa levantar, ó Eu levantei um pouquinho, vocês viram? Ó, aquele otário ali Tá tentando matar minha ferinha Pera aí então, tiozão Show Matei o otário Agora eu vou matar esse otário aqui, ó Olha aí Toma Toma Não era pra ter usado a lança, não Mas eu usei Então nem aí Tá, vamos olhar todos os corpos aqui Porque eu vi Que nos dias passados a gente tava em uma situação precária A gente tava Sem carne, sem um monte de coisa Vocês lembram, né? Vamos ver esse aqui Vocês falaram pra eu upar um negocinho Que faz a gente, tipo Recuperar nossa vida Sem gastar nada Porém esse negócio ainda não tá liberado Pelo que eu vi Eu preciso fazer alguma coisa Pra liberar ele Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Deixa eu só achar esse outro corpo Que tem aqui Esse aqui? Aqui Então, leão Eu quero muito que você coma o corpo deles Porque eu tô numa situação muito ruim Pra te dar carne, entendeu? Vamos lá Inclusive nesse vídeo aqui A gente tem que dar uma procurada Aqui, ó O resgate também A gente tem que dar uma procurada Do dente de sabre Quem sabe a gente consiga nesse próprio vídeo, né? Aqui, ó Atual A gente precisava de mais penas Melhorado Carrega 24 flechas É bom, mas eu não vou dar upgrade agora, não Você não aprendeu Isso aqui é pedra Isso aqui é uma sacola, ó Melhorado Ô, louco, gente Isso aqui vai ser ótimo, mano Vou dar um upgradezinho aqui nosso Que vai ser bom Dá um upgradezinho aqui também Já que a gente tem liberado Tá Eu quero muito melhorar alguma coisa nossa Mas não dá ainda A gente precisa desse Nesse pau do norte aí Que eu não acho de jeito nenhum, velho Também, né? A gente tá na parte do sul, né? Eu não vou achar algo do norte e do sul, né? Que 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 é isso? Aí, achamos Aqui, ó A gente deu upgrade nesse negócio E agora Eu posso colocar isso aqui Como definir pra cura rápida Agora, sempre que eu quebrar meus braços Eu recupero a minha vida, mano E a vida, né, tio? Na verdade, eu não quebro meu braço Eu, tipo, arrumo, tá ligado? Como se meu dedo tivesse troncado Eu vou lá e faço assim E ele arruma Eita, tem gente aqui Eita, não tinha visto que tinha gente aqui Foda-se, vou matar todo mundo assim, ó Ó, aqui dali era o Endia Eu matei o Endia Eu sou muito burro, cara Sou muito burro, cara Toma Morreu Cara, a primeira lança que eu taquei foi no Endia, velho Eu sou muito burro, tio Não tem nada, não Eu tô no seu controle Eu tô no seu controle Peguei a minha lança aqui de volta Vou pegar esse otário aqui Tem uns porcos ali com medo de mim Uns lobos também Não tô afim de pegar vocês, não, tiozão Se vier em mim, vai ter que treinar com o meu Meu leão Já vou logo dizendo Que isso Tem um porco putaço aqui comigo Mas tudo bem Tá, vamos olhar aqui o mapa Porque pelo visto, né Pelo visto errado, né Aqui, ó Local descanso Se eu colocar fogo ali Será que eu já posso dormir lá? Eu acho que eu posso, velho Na real Eu acho que eu fiz merda de não ter colocado fogo lá Tipo, eu peguei a missão e não coloquei fogo Eu acho que eu fui um tanto quanto burro Deixa eu ver se tem como subir ali com aquele Meu amigo Tô com medo disso aqui Mas eu acho que se a gente descer aqui, ó Tem como subir ali, falei? Oh yeah, mano Aqui tá ficando profissional no joguinho, né Meu leão tá todo cheio de lágrima Acordei agorinha Então tô meio retardado ainda Mas Vamos nessa Espero fazer um vídeo bem legal Para vocês, pessoal Vamos lá Ó, deixa eu ver se tem algum ponto de... Alguma coisa pra gente pegar Tem, ó Esse aqui Roubei mesmo Roubei umas comé e umas planta verde Descer aqui Nada Beleza Eu espero muito que nesse vídeo Eu não seja drogado de novo, mano Acender fogueira É muito legal isso, cara Será que agora isso aqui virou nosso ponto de encontro dos nordestinos? Tem uma propaganda aqui, assim, não tem? Vamos descer aqui para ver qual é aquela missão ali, ó Daqui a pouquinho a gente vai para a missão verdadeira, tá? Mas por enquanto eu tô afim de dar uma pesquisada no mapa Eu gostei muito desse jogo aqui porque é muito legal isso, cara Tem com você ficar andando por aí fazendo missões Isso é muito legal, na minha opinião Sinceramente Eu queria muito poder colocar fogo nessa flecha aqui Para eu poder tacar nos caras Eita Ok, aqui dele é nosso objetivo, ó Os caras estão todos longe Vou vir aqui e vou salvar ele Meu filho da puta, tá atacando o Endia Desamarra o cara, mano Desamarra o cara, mano Eu não quero desamarrar Tem que salvar o cara, matar os caras primeiro Vai lá, ó Pega lá, dogão Dogão que na verdade não é bem um dog Mas foda-se, vai servir Pô, dogão Ah, aquele cara ali, eu não tô acertando ele Porque tá com uma parede na frente Duas paredes na frente Eita, mano Estão tacando fogo em tudo, se eu acertar dado Morre Esse aqui é de uma nova tribo, pelo visto Esse aqui não são um DUN Eles são mais putaço O Endia tá aqui ainda Vamos correr lá antes que ele pegue fogo, né Agora eu posso salvar? Posso Beleza, amigão Vá ser feliz Vá ser feliz Tem uma galerinha por ali Mas não tô nem um pouco a fim de mexer com ela na real Ó, tem um passarinho, passarinho, passarinho Pega o pombo Não, deu pra pegar o pombo Tudo bem Tá Será que isso aqui é madeira de... Tem uma onça correndo atrás do pombo Será que a hora da gente pegar uma onça? Eu tô sem carne Tudo bem Depois eu... Tô sem isca, quer dizer Depois eu vou lá e pego Essa folha vermelha que a gente aprendeu no vídeo passado Que serve pra gente recuperar nossos animaizinhos Ai, meu olho tá muito remelento Remelento não, na real Tá tipo lacrimejando mesmo Isso não agonia pra caramba no meio do vídeo Vamos lá Vou pegar aqui Eu tava olhando Eu sou um dos youtubers que grava vídeo assim Tipo Vídeos mais longos e tal E bastante vídeo por dia Que mais fala, irmão Eu vi um canal de um cara Que ele tem tipo Ele posta uns 6 vídeos por dia mais ou menos E no mesmo live que eu, tá ligado? Tipo lança um jogo novo Ele vai lá e ele joga e tal Só que ele não tem quase nenhum jogo antigo Ai daí eu fiquei tipo Mano O cara Ele falava 4 palavras no vídeo inteiro, mano Ai eu fiquei tipo Caraca, velho Eu falo demais Eu fico com medo Tipo de coçar o olho no meio do vídeo Pra que eu não pare de falar nesse meio tempo Eu sou meio retardado, na real Ó, esfalei o bichinho aqui Que eu nem queria Tudo bem Tá Vou pegar essa folha vermelha aqui A gente vai ver Eu peguei osso Ah tá Vou pegar essa folha vermelha aqui E fazer um bagulho, ó Vamos voltar aqui Já que eu não achei aquele objetivo E vamos Já que a gente tá aqui perto Vamos pra cá, ó Pra Jaima Eu podia ir nela aqui em cima Aqui em cima tá mais perto, tá ligado? Mas é porque eu queria muito vir nessa Nesse tigre A gente sabe Ah, anyway, vai Vamos aqui em cima primeiro Vou dar uma viagem rápida aqui Que por sinal não tá tão longe E daí enquanto a gente vai lá Você pode deixar seu like no vídeo Yeah Tô brincando, vai Tranquilo Não, mas dava tempo mesmo Você dar like no vídeo Nesse meio tempo Aí dava, dava Tô ligado que dava Deixa eu ver aqui Se eu tenho alguma coisinha de recompensa Tenho? Madeira maciça 24 de tanto Cara, meu gato Tá meando muito ali fora, velho O bom é que o jogo Tem um bando de animal Gente, que sons estranhos Tudo bem, todo seu controle Deixa eu pegar esse jogo aqui O bom é que o jogo É um jogo de animais, entendeu? Então eu entendo que Se meu gato tá miando Ele se disfarça Vocês vão achar que é uma onça qualquer aí E tá de boa Eu vou dormir aqui pra ficar de dia Eu não tô afim de ficar andando por aí à noite não Amanhecer Eu acho mais bonita a qualidade do vídeo Quando tá de dia Então eu vou dormir pra que fique de dia Não é porque eu tô com medo de nada não É... é... É, é isso aí Não é porque eu tô com medo não Viu? Aqui é macho Macho mesmo Bom, então vamos nessa Já dormimos então? Let's go do this Uma das coisas que eu tento fazer muito Não é que eu tento fazer, entendeu? É que eu... Espero que eu faça sem querer fazer Entende o que eu quero dizer? Por exemplo Eu, em todo vídeo Eu espero muito que eu jogue da forma mais ou menos que vocês jogam o jogo Porque isso aí deve passar a mesma ideia de quando você assiste um vlog E o cara fala tudo que você, tipo, parece contigo Entende? Então mais ou menos uma parada sim Por que daí passa uma... Tipo, você... Entra mais no jogo Eu quero muito matar aquele passarinho Matar o passarinho Oh yeah, bitch Eu quero penas Pega a pena aí Hoje eu vou fazer um frango, irmão Um frango muito louco Ah, só pegou pena só Não tinha nem carne o bicho, né? Não tinha carne Tudo bem, tudo só o controle Nossa maleta... Nossa maleta Nossa bolsa já tá cheia de... Madeira Então nem adianta pegar mais Mas Junko, será que tem? É Junko? É Junko? Eu tô falando Junko Que burro Eita Tem um bagulhinho de fogo aqui Tem alguma coisa por aqui? Tem um bagulhinho ali, ó Ah, tem um objetivo ali embaixo Bom, eu posso ir ali depois Mas por agora eu não vou não, na real Só pegar esse aqui Ah, tem uns caras ali, mano Ah, velho Qual foi, irmão? Vamos fora daqui, tiozões Eita, errei feio Errei rude Pega o Takap já Takapzão bolado Correu Esse aqui já se foi Quem mais? Quem mais? Quem mais? Chega aí, cuzão Ó, esse aqui vai morrer assim, ó Oh, não deu, não deu, não deu Toma na cara Palhaço Eu queria matar ele de outro jeito Mas tudo bem Vamos curar aqui, então Agora a gente pode curar só Destravando nossos dedos Isso é muito interessante Agora vem aqui Por exemplo Eu tô vendo uma flechada no olho Não é nada Coloca um bagulhinho Destrava o seu dedo aí, tá ligado? Destronca o seu dedo Que tá tudo sob controle Tá, vamos lá Vamos continuar correndo aqui Vou ficar no modo caça Que eu me sinto um pouquinho melhor assim Por mais que eu não goste muito dessa qualidade Por isso que eu tento evitar um pouquinho E ficar correndo sempre no modo caça, entendeu? Porque eu acho mais bonito Do tempo assim, ó É mais legal Vamos lá Dá uma olhada por ali Pra ver se não tem nada Ó, a pedra Pedra é uma das coisas que eu menos pego no jogo Tem que começar a pegar mais Que pelo visto vai ser Vai fazer falta depois Bolsa quase cheia de lasca de pedra Tá, vamos lá Vocês falaram que os itens que eu tô pegando a mais Que não vão pra bolsa Esse menino ali tá tipo escorrendo aqui Deixa eu dar uma limpada É nóis Ahn Esses meus itens que saem meio que da bolsa Que vão pra... Que já encheram na bolsa e tal Eles vão lá pra aquela de recompensas Então depois tem como eu pegar lá Então é boa eu ficar pegando a mais Cartógrafo Você dominou o troféu Ahn Conquistou na verdade Cartógrafo? Que eu vim aqui? What the fuck? Tá tiozão, eu não vou te ajudar não Porque a minha missão tá muito próxima daqui Entendeu? Então eu tô bem tranquilo O legal de... De fuck crap Porque tipo o vídeo já tá quase 20 minutos E eu tô só correndo de lá pra cá E eu tô bem tranquilo com isso L2 E R1 Ah tá Nossa, inimigos ali eu não tinha visto Eu chamei ele mal sem querer Não, não era inimigo não Era só uns animaizinhos Anyway Tá, vamos lá Tá agora chegando já no cara O cara é aquele dali E aí tiozão Vou trocar uma ideia Irmão necessitado Leve Karosh O guerreiro para sua vila Ele ensinará a você Nocautos poderosos Dará lanças e tacapos melhores Lanças e tacapos melhores Cara Aham 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 Legal que você fala Mas não aparece legenda Daí não dá pra entender nada Deixa eu afagar aqui meu gatinho carinhoso Meu Deus Meu Deus cara Que bicho lindo velho É quase como ter um cachorro Um cachorro Um gato Em longo Longa escala Tá ligado Em grande escala É isso aí que eu queria falar Ajude o guerreiro Vamos lá Fazer mais aqui Tá bom Fazer uma isca também Que caso seja necessário Que eu vou tentar bolar Umas estratégias depois Ó o pessoal todo ali mano Será que se eu Posso colocar fogo nisso aqui Posso Eu pego fogo nisso aqui E jogo lá Oh yeah Botei fogo nos caras Irmão Só que eu botei fogo No endia Isso não foi lá Uma boa ideia Valeu galera Easy peasy man Easy peasy Ai Desce aqui Boa Caraca mano Tô aqui Não com tanta cara Vai com calma Oudam 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 Agora é hora da vingança, entendi a ideia Bom bora pegar os corpos aqui e levar até o negócio né, igual ele falou, não tem como a gente pegar assim e jogar aqui, eu vou morrer, eu vou morrer, apaga o fogo, cheguei muito em cima do fogo, aí beleza, olha essa vez a gente tirou a flecha, que legal, vai mudando, então eu tava errado quando eu falei aquela parada, peraí, solta o corpo, solta o corpo, chega aí cuzão, toma, toma, pode comer ele, fica a vontade aí, feria, feria linda do meu coração, peguei esse outro corpo aqui e vamos jogar lá, a gente não pode deixar o Karosh morrer, como podemos ver ali ele tem uma vida que diminui, deixa eu me curar aqui rapidinho, quando esse cara vai enxergar nele ali, eu chego aqui e nocateio ele, o cara já morreu irmão, o meu não é muito putaço velho, que que é isso novinha, deixa eu pegar ele aqui, beleza, couro animal, é uma boa a gente sempre olhar o que os cara tem velho, sempre tem coisas boas mano, copos queimados, dois de três, se falta esse aqui é o último, espero que eu não me queime, apaga o fogo, apaga o fogo, eu não soltei ele direito, acho que aquele cara ali eles cuidam, com certeza que eles cuidam, solta o cara aí meu, eu vou morrer velho, se cura agora, boa, cara minha foda, minha foda, minha meu bichão aqui é muito foda mano, toca o chinesso otário, esses golpes são muito legais, e vou matar aquele otário que tá lá em cima, atacando alguma coisa na gente, que eu não sei o que que é, aí tiro na cabeça, beleza tiozão, tu já foi, então teve que me curar mano, estrala os dedos aí tiozão, recupera só um quadradinho de vida, mas é bem worth, tá ligado, é bem útil, quero dizer, oh, tomou uma lançada bem no peito, eu acertei esse cara? Não, foi eles que acertaram eu acho, ah, eu tô acertando, errando tudo, vai lá fera, faz a boa aí, ferinha minha do meu coração, estou indo te ajudar, toma, eu ajudei hein, deixa eu curar meu bebê, eu vou curar meu bebezinho porque ele tá indo muito bem ultimamente, eu não preciso de um sabre aí por enquanto não, depois eu pego um, quem que tá me vendo, quem é o cuzão que tá me vendo rapaz? Eu só tenho uma flash que vai ser ela mesmo que eu vai matar os dois ó, ou não, talvez eu não mate nenhum dos dois, eu tenho duas lances que vai servir ó, um em um, outra no outro, pronto, é isso aí, não preciso mais que isso, preciso sim, aqui tem mais, e cura primeiro, agora a gente vai lá cuidar dos caras, ali ó, ah, eu ri de novo véi, sou muito ruim irmão, toma, toma, eu vou morrer, eu vou morrer, ei ferinha, ferinha esperta, pega esse aqui, vou matar aquele cara lá de cima agora, sobe, 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 vou chegar por trás dele e dar um nocaute ó, cadê o nocaute, nocaute, oh, deu errado, não dá nada, tem minha fera, fazemos o resto, tenho que ajudar o cara, o cara tá com a vida cheia ainda, tá ligado, ele tá super bem, ele tá melhor que a gente, e se for lá elefante, tem um elefante ali, que eu não vi, toma na cara, oh, minha fera já matou, a fera tá roubando minhas kills, aqui ó, se for lá elefante, tem um elefantão aqui, não deu pra pegar mano, isso eu tô muito mal agora, e aí, Bom, então vamos nessa Agora a gente vai aprender a lutar pelo visto E antes eu vou esfalar esse mamute Só que não deu, né Irmão necessitado concluído Passamos a missão, ele falou que ia ensinar a gente alguma coisa Só que não deu, pegamos pele de mamute Um monte de coisa, mais um aldeão Tá da hora, hein Tá muito massa daqui Deixa eu pegar essa plantinha azulzinha aqui Talvez seja útil E é nóis, vamos dar uma olhada se tem mais alguma coisinha pra cá Ó lá, ó Abra o mapa e vai em viagem rápida A gente pode fazer isso aí quando a gente quiser, né Vocês já estão ligados disso, isso é muito bom Mas tem uma missão bem próxima daqui já, ó Que é o da tiazinha que tá bem ali E deixa eu ver se tem algum Algum bicho forte aqui Yaqui Esse bicho ali parece ser forte, mas não tem como a gente domar ele, né Eu acho Não por enquanto ainda Eu devo ter que pegar alguma habilidade Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra baixo Cara, eu quero muito vir nesse bicho aqui, véi Quando a gente estiver indo lá pra baixo, ó Eu vou vir correndo só pra pegar o tigre dente de sabre Isso aqui vai ser no próximo vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Olha só o bichão que tem aqui, véi Mano, não mexeu com esse bicho não, véi O tamanho dele, véi Deixa eu correr pra longe Peguei essa folha amarela aqui Parece bem forte Você não me viu? Você não me viu? Deixa pra lá, eu não quero mais Não quero mais Eu não quero mais nada amarelo não Pode deixar, tô super bem Super tranquilo No mamilo Bom, pessoal, então o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu, tá? Não esqueça de divulgar esse vídeo aqui, mano Manda no seu grupo do WhatsApp Compartilha no seu Facebook, ajuda demais E claro, deixa o seu like aí no vídeo Bora tentar bater uns 2 mil likes E eu sei massa, hein Na série de Far Cry, como tá começando ainda Tem aquele feed mais baixo do que o de Bully, por exemplo Mas ainda assim eu tô super animado com a série Porque o jogo é muito legal E, cara, sério Foi uma das séries que começou recém no canal E que tem mais feed Porque todas as outras O Bully, principalmente Começou muito, muito, muito fraco no canal Hoje que tá bom Porque tá quase no fim E Far Cry já começou muito bem Então muito obrigado no feed de vocês A todo mundo que ajuda, tá? E é isso aí Espero que esteja jogando direitinho pra vocês Espero que vocês estejam gostando Deixa o feedback aí nos comentários E no próximo vídeo, então, a gente se encontra, beleza? Valeu, falou, até o próximo vídeo Tchau, tchau E eu fui!